O Brasil estava sendo colonizado Com os portugueses e com os africanos Que eram escravizados Então os portugueses começaram a trazer os africanos Ainda no século XVI Depois da metade do século XVI A partir de 1550 Então o tráfico de escravos De pessoas que seriam escravizadas no Brasil Aumentou significativamente Aumentou muito Então falaremos hoje sobre Como foi para os escravizados Como foi para os africanos E seus descendentes Chegarem nessa terra nova E encontrarem tanta dificuldade Vamos lá A situação era muito delicada Desde a captura Desses negros Que seriam escravizados lá na África Muitas caminhadas As condições Estão vendo pela imagem ali As condições Do tráfico de escravos Imaginem Isso era a África A partir do século XVI Imaginem as condições De transporte Dessas pessoas Dentro da África Não tinha carro Não tinha caminhão Não tinha nenhum tipo de transporte A não ser Andar a pé E eles precisavam ser alimentados E também ao mesmo tempo Presos para não fugirem Então esse tipo de transporte Era muito comum Todos amarrados Chegavam no navio O tratamento continuava Sendo cruel E aí eles eram amarrados A grilhões de ferros Ferros Para não fugirem E transportados Nessas condições Que vocês estão vendo Na imagem Principalmente No interior do navio Alguns escravizados Eram trazidos Para trabalhar No convés Na parte superior do navio Mas a maioria Ficava trancada O problema Que eles tinham Era um com manter Esses escravizados Com aspecto bom Para serem vendidos Os portugueses Eram especialistas Nisso Então eles tinham Que ser alimentados Quando chegava Perto Do local De comércio Eles eram Trazidos ao sol Aos poucos Passavam creme Óleo na verdade Passavam óleo No corpo Para deixar com aparência melhor Mas as condições De transporte Eram horríveis Morreram muitos africanos Como eu já disse Para vocês anteriormente Nessa trajetória Chegando aqui Vocês sabem Que os que não estavam Na linha Não seguiam De acordo com as orientações Do seu dono Sofriam castigos Os mais diversos Seja de chibata Seja de chicote Sofriam castigos De tortura Como ali A gente está vendo Um pau de arara Naquela imagem E é claro Eram Submissos Aos seus donos Isso Sempre foi assim Essa imagem Mostra justamente Essa submissão E as crianças Ali tratadas Como pequenos animais Existiam muitas formas De tortura De prisão Esse tipo de objeto Colocado na boca Era para não Engolir Por exemplo Pedrinhas de ouro E traficar pedras de ouro Dentro das minas Lá principalmente Em Minas Gerais E também De diamante Em Minas Gerais Temos que lembrar também Outros instrumentos De controle Dos escravizados Ao mesmo tempo Que torturava Também controlava E aqui Uma das formas Que eles dormiam Nas senzalas Presos Para não fazer Não tentar fuga Não fazer nenhum tipo De coisa Que não Que fosse contra Os princípios Dos seus donos Hoje Nessa aula Falaremos sobre Uma das formas Que os negros Encontraram Para resistir Toda a opressão Que vocês viram No slide anterior Em relação A escravidão Como resistir Uma das principais Formas No começo Da escravidão Era a fuga Fuga E formação De pequenos agrupamentos Que eram chamados De quilombos Aqui vocês tem Uma imagem Mostrando as comunidades Quilombolas Atuais Ao longo De todo o país Essa imagem Recente Do século XXI Que mostra Que Cerca de 1.100 quilombos Estão Certificados Pela Fundação Palmares E aí A concentração Por estado Pode ver Que o que mais Tem concentração É Minas Gerais Bahia Rio de Janeiro E o estado Do Pará Então vocês veem Ali as concentrações Pará não Desculpe Maranhão Então vocês veem As concentrações Dos estados Ali Atualmente Certo Olha Atualmente Terras quilombolas Em processo Que é 2017 Terras quilombolas Em processo 1525 Terras quilombolas Tituladas 167 O que quer dizer isso? Que esses são Os remanescentes Dos quilombos Ou seja Os quilombos Foram tão importantes Durante todo o período De escravidão Muitas fugas E resistência Que até hoje Nós temos registros De quilombos No Brasil E os governos Federais Estão tentando Regularizar Essas terras Até 2017 Tinha 167 Terras Regularizadas De quilombo Hoje já tem mais Inclusive Aqui no Paraná Nós já temos Terras de quilombo Regularizadas Porque ali não aparece No mapa Mas eu sei Na minha cidade Em Guarapuava No Paraná Nós temos Já quilombo Regularizado Então aumentou Aquele número Bem O que é um quilombo? No material de vocês Tem lá O termo quilombo E mocambos São africanos Mocambos Está ligado A casa O primeiro Significa acampamento E o segundo Casa O mocambos Seria uma casa Então os africanos Que fugiam Da escravização Iam para os quilombos Formavam quilombos Iam ou não Eles tinham que formar Os quilombos E existiam Como eu já disse Para vocês Inúmeros quilombos No Brasil E na aula de hoje Nós falaremos Sobre um dos quilombos Mais importantes Do país Que infelizmente Foi extinto O governo O governo Colonial Brasileiro O governo Colonial De Portugal Na verdade Que mandava No território Brasileiro Na época O governo De Portugal Fez um movimento Usou inclusive Bandeirantes Para acabar Com o quilombo Do Palmares No fim Do século Dezessete Mil seiscentos E noventa e cinco Vamos entender um pouco Isso então Na aula de hoje Aqui Vocês tem uma imagem Do quilombo Do Palmares Como é que ele seria É um desenho Vocês estão vendo Que é um desenho Aí ali O lugar central A praça central O três Ali a praça central O dois Eram armadilhas Para pegar os brancos Com pedaços de madeira Pontudos Que a pessoa podia cair ali E se ferir É claro O seis Mostra um detalhe Da cerca E do sistema De organização Ali As casas Cinco Uma paliçada Que seria o item um E lá no quatro A mata O quilombo dos Palmares Ficava na Serra da Barriga Onde hoje É o estado do Alagoas Naquela época Era a capitania De Pernambuco Hoje o estado de Alagoas Ficaria a localização Do quilombo dos Palmares Aqui vocês tem uma ideia Uma ideia não Desculpem Vocês tem uma construção Imitando o quilombo dos Palmares Nessa região Como eu falei pra vocês Na Serra da Barriga Em Alagoas Que se localiza O parque Um parque em homenagem Ao quilombo dos Palmares No lugar onde já Teve o quilombo dos Palmares No século XVIII Então essa homenagem Existe lá em Alagoas Na Serra da Barriga Um dia ainda quero visitar Essa região Que é uma homenagem Aos quilombolas Do quilombo Que foi o mais importante Do país No século XVIII Então como eu falei pra vocês Ele ficava Onde hoje é o território da Lagoas Naquela época Era chamado de Capitania de Pernambuco Então nós temos a localização Aqui é nesta região do Brasil Colocada em um quadradinho Vermelho aqui Aqui é ampliado O quadradinho vermelho É a Lagoas Estão vendo o território da Lagoas Em amarelo aqui E ampliado esse cantinho Aqui nós temos As diversas aldeias Que formavam O quilombo do Palmares O quilombo do Palmares Eram várias aldeias Formadas Principalmente os negros Que tinham fugido Alguns negros nasceram No quilombo E essas aldeias Fazendo referência Aos grupamentos indígenas Na época É legal lembrar Que nesse tipo de formação Existia De formação do quilombo Existia também A presença de indígenas Existiam indígenas É claro que a presença A maior parte Era de negros Que tinham fugido Da escravização Mas nós temos também Tínhamos também Naquela época Outras etnias Principalmente indígenas Tem algumas coisas Muito importantes Para falar a respeito O quilombo dos Palmares Primeiro que ele durou Quase 100 anos Lá no finalzinho Do século XVI Ele começou a surgir Foi ampliado Ao longo do século XVII Principalmente Por conta Das invasões Das invasões holandesas No interior de Pernambuco No interior de Pernambuco O Zumbi dos Palmares O Zumbi dos Palmares Foi o último O Ganga Zumba Foi o rei Digamos assim O líder Não era rei a palavra certa Mas o líder do quilombo dos Palmares Durante muito tempo E foi um dos que fez Toda a organização do quilombo dos Palmares Crescer bastante Então Houve um auge Do quilombo dos Palmares Durou muito tempo A organização dele Várias pessoas Nasceram Dentro do quilombo dos Palmares Inclusive O Zumbi dos Palmares Ele não nasceu Escravizado O Zumbi dos Palmares Nasceu livre Dentro do quilombo dos Palmares Então isso é muito importante Bem E é claro Teve um conflito final A partir da expulsão Dos holandeses Da região Onde hoje é Pernambuco A atenção voltou-se Para o quilombo dos Palmares Porque era uma afronta Ao rei de Portugal Existia um quilombo Do tamanho de Palmares No Brasil Naquele momento histórico Então Houve muitas tentativas De acabar com o quilombo dos Palmares Ao longo de todo o tempo Mesmo com a presença holandesa Mas a partir de 1677 Ampliou-se isso Então a resistência Do quilombo dos Palmares Foi mais de 15 anos Lideradas daí Por Zumbi dos Palmares Então essa resistência aconteceu Domingo Jorge Velho Foi contratado Pelo rei de Portugal Domingo Jorge Velho Era um bandeirante Que conhecia muito bem A região Então ele foi O confronto final Foi entre esses dois Lideres Zumbi dos Palmares E Domingo Jorge Velho Quem saiu vitorioso Foi o bandeirante Com apoio Do Da monarquia portuguesa E aí Esse conflito final Eles Como é que eles conseguiram isso? Durante anos Domingo Jorge Velho Estudou a região Nos últimos Quatro anos Ali De quilombo dos Palmares Ele ficou estudando a região E percebeu que a melhor forma De acabar com Palmares Era isolando Os negros No quilombo Ou seja Não deixando eles comercializarem Plantarem Trocarem Então eles foram isolados Não tinham acesso Ao armamento Que os bandeirantes tinham Então dessa forma Eles conseguiram isolar E ir minando Acabando com as forças Dos quilombolas O zumbi fugiu Foi capturado E assassinado Dia 20 de novembro De 1695 20 de novembro Lembra alguma coisa Para vocês? Essa imagem É uma imagem Uma estátua De zumbis palmares Que está em Salvador A outra imagem De domínio Jorge Velho Está em São Paulo São duas estátuas O que que 20 de 11 de 1695 A morte de zumbi Representa Representa Um momento de reflexão Para os brasileiros É o dia Dia nacional Da consciência negra Feriado Em algumas cidades Mas é um dia De muita reflexão Dia 20 de novembro Que foi o dia Que o zumbi dos palmares Foi assassinado No fim do século XVIII Essa aqui É uma referência Ao filme Referência ao Ganga Zumba Um dos maiores líderes Dos palmares Chamada ele de rei dos palmares Mas não era bem rei Ele era um grande líder O chefe E foi um filme Feito nos anos 60 Pelo Cacá Diex Que nos anos 80 Fez um filme Aos zumbis palmares Mas vejam A importância do Ganga Zumba É tanta Que na capa do filme Está o Ganga Zumba Não está Aos zumbis palmares Então o filme chama Quilombo Mostra a trajetória Do zumbi Do Ganga Zumba É meio que uma atualização Do filme anterior Que chamava Ganga Zumba E esse chamou-se Quilombo Em 1984 São filmes assim Que podem ser vistos Mas eles tem que tomar cuidado Porque é um filme Sem muitas condições De produção Que teve muito problema Na produção De ambos os filmes Então o professor de história Se quiser comentar um pouco Desses filmes É bom Mas não são filmes assim Muito bem feitos Muito bem produzidos Ok? Então é isso aí Nós vamos agora Pensar um pouco Como refletir Sobre Toda essa história Então vamos para as atividades Nós teremos algumas atividades Vou fazer um outro vídeo Para a gente fazer A correção das atividades Vamos lá Peguem o material de vocês Façam as atividades E depois nós vamos refletir Sobre elas Valeu? Até mais